e é rapaziada e sexta-feira tem o rei das patinhas de novo hein e hoje vem umas patinona top hoje rapaziada eu patinha de cinco quilos tá saindo de um quilo e meio dois quilos para uma grande onde aí é ó esse aqui recanto favor terça-feira ó ó traz aqui em cima não é antes aqui rapaziada ó o naipe dessas patinhas aqui ó que isso que tá saindo velho nós nós rapaziada ó o naipe dessas patinhas e aí tá provada tá tá provada tá tá maluco rapaziada que top rapaziada na moda aí no patinha aí terça-feira 19 de setembro de 2023 agora são três e meia da tarde esquerda recanto favor show de bola e na nossa hein lá vai chamar cadê o torpedo e o torpedo verdinho ó o torpedo verdinho ó ó o torpedo verdinho ó vamos ver oi voltou e aí e aí no torpedo e rapaziada ó o o show de bola é pesquinha recanto favor em capivari são paulo o Vamos lá.